Bem, aqui na programação da Rádio Nova Era, nós vamos trazendo aqui as informações, eu vou falar nesse momento com o Natan, ele que é vereador, direto do município de Rosário do Ivaí, e vai trazer aqui pra gente informações. Natan, primeiramente, boa tarde, é uma honra falar contigo aqui através da Rádio Nova Era. Boa tarde, Benimbau, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Nova Era, boa tarde, rosarientes. Bom dia, Natan, nosso convite pra que você pudesse participar com a gente aqui pra falar de alguns temas aí de Rosário do Ivaí, a gente sabe que o trabalho em Rosário é aquele trabalho realmente do vereador, de fiscalizar, de ouvir a população, de levar essas reivindicações para a Câmara Municipal de Vereadores. E nós temos um tema aí, eu até gostaria de começar com ele, em Rosário do Ivaí, que tem causado preocupação, é algo importante que nós estamos falando de saúde, que é o Santa Casa, que ainda tem transtornos, nós tivemos o município com aquela informação que estava assumindo o Santa Casa, que pé que tá essa situação aí, Natan? Meu irmão, o senhor sabe que a nossa Santa Casa, ela faz parte da história do povo rosariense, quem construiu a Santa Casa foi o povo juntamente com a igreja, e ela é motivo de orgulho pra todos nós, mas foi uma coisa que o prefeito de Rosário, o Curova, acabou que colocou na cabeça de muitas pessoas, que ela era um problema pro município, e acabou que ele fechou a nossa Santa Casa, ele junto com alguns vereadores do município, e hoje a Santa Casa, que hoje é um hospital municipal, passa por dificuldade, muita dificuldade, hoje a gente não tem o raio-x, a gente não tem o ultrassom, falta vários medicamentos, então a gente tá passando por uma grande dificuldade, veja bem se você vê, o nosso município é um município distante do município que é regional, é 130 quilômetros. Quando uma pessoa quer bombar, tem um enfarte, é muito difícil chegar até a localidade de Vaiporã, Arapongas, Carano ou Londrina. Então, está uma situação muito difícil pra gente, entendeu? Agora, Natan, esse é um detalhe importante, porque o pessoal do Santa Casa sempre teve orgulho de trabalhar no Santa Casa, e de repente, criminalizou de uma forma que parece que quem tava trabalhando no Santa Casa, tava desviando dinheiro, era ladrão, não era quem tava salvando vidas. Então, criou-se uma nova visão do Santa Casa, que não é justo, né, Natan? Não é justo nem um pouco, Benemal. Lá sempre a gente, toda a vida foi muito bem atendido, a gente nunca, o povo sempre gostava de ajudar a Santa Casa, fazia festa. Era, olha, hoje a gente, eu pelo menos, uma grande parte da nossa sociedade aqui de Rosário, do Ivaí, as pessoas, fica muito entretecido pelo que foi, que aconteceu com a nossa Santa Casa, pelo fechamento dela. Foi muito difícil pra gente. E nesse momento, como é que ela tá? Ela tá funcionando? Ela tá, hoje, ela funciona como hospital municipal, entendeu? Não tem nome ainda, a gente não sabe o nome que vão pôr, até o prefeito tentou colocar o nome da mãe dele, Sumico Curoda, mas isso é ilegal, eu acredito que ele percebeu que ele tava fazendo uma coisa ilegal, porque eu acredito que se for pra pôr o nome na Santa Casa, teria que ser o nome do Padre Vicente, foi um dos principais nomes que ajudaram a construir nossa Santa Casa. Isso pode caracterizar um pouco de, quem sabe, de promoção pessoal até, né? Sim, sim, verdade. Então, essa é uma luta do Santa Casa, não é fácil resolver, eu sei que às vezes as pessoas, principalmente aqueles envolvidos aí com a Santa Casa, ah, não tem ninguém fiscalizando, não tem ninguém fazendo nada, a imprensa não tá cobrando, nós já fizemos muito, mas infelizmente, tudo depende do poder executivo agora, né, Antônio? Tudo depende do poder executivo. A promessa foi grande, falaram que ia gastar dois milhões pra fazer uma reforma, pra ver aparelhos de últimas gerações, mas já passou um ano e seis meses e até agora nada, e a gente fica triste com isso. Tem um outro tema aqui, estradas rurais, quantas e quantas reclamações já recebemos, a gente liga na Prefeitura, pelo menos eu não posso falar aqui com conhecimento, porque eu não tô fiscalizando, não tô indo nas estradas de Rosário do Ivaí, mas a gente liga na Prefeitura, o que eles dizem é que é a melhor gestão no Conselho de Estados, que tá tudo bem, que tá tudo certinho, mas direto tá chegando aqui a reclamação de pessoas que não conseguem tirar o leite, que não conseguem sair com outro tipo de produção, que há dificuldades. O vereador tem fiscalizado isso também? Ô Berenbal, eu peguei, assim, pra mim sair todos os sábados, eu saio em todas as estradas do nosso município. Não é do jeito que o nosso prefeito aqui de Rosário tá falando, que ele tem as melhores estradas do Vale do Ivaí, não é verdade isso. O nosso município hoje, ele é, no setor agrícola, da agricultura, ele é 60% da população mora na zona rural. E o que que acontece? Ele passou 4 anos só rapando as estradas com as máquinas e não foi colocado pedra, pois não foi um período chuvoso, entendeu? Agora, como tá vindo a chuva, tá vindo as dificuldades. É aluno que não pode ir pra escola por falta da manutenção da estrada, o leiteiro não consegue buscar o leite, o produtor de uva não consegue tirar sua uva na época da uva. Então, a gente tá passando uma dificuldade muito, mas muito grande nesse quesito de estrada. Eu acredito que agora trocou o secretário do setor rodoviário. Ele tá passando uma confiança pra gente, eu acredito que ele vai tentar resolver bastante estradas, esses setores, entendeu? E eu torço que aconteça isso. A gente só pede que o prefeito deixe o secretário trabalhar, não fica segurando o serviço que ele quer fazer, entendeu? Aí o problema é estrada de pontes, né, ô Natan? Ponte, ponte. A ponte, tem várias pontes que tá com perigo de cair, entendeu? E tem que ser feita essas manutenções. Não pode deixar pra hora que ia acontecer uma fatalidade até, entendeu? Cai um caminhão, um carro, entendeu? Então a gente pede, faz as cobranças que antecipa essas manutenções. Ônibus escolares e carros da saúde. Esse é um tema também que a gente pesquisou aqui em entrevistar o Natan e também pediu pra perguntar sobre isso, Natan. Então, os ônibus escolares do animal, carro, da saúde, tá um problema grande. O que que acontece? O nosso prefeito, ele não dá autonomia pros setores, pros chefes dele, entendeu? Aí acontece de quebrar um ônibus, o que que tá acontecendo? Tá indo lá no pátio, estacionando o ônibus lá e deixando. Aí tá faltando um ônibus só que tá buscando os alunos. Mesma coisa, o carro da saúde. Se você for no nosso pátio hoje fazer uma fiscalização, se a gente for lá, a gente fica surpreendido, a gente fica horrorizado com o que tá acontecendo. Então, é carro abandonado, é por um pneu, não arruma, entendeu? Eu não sei até quando a gente vai sofrer por uma mau administração. Supercrest. Qual que é o problema do Supercrest aí, Natan? Supercrest. Supercrest é um projeto que veio do governo e iniciou a construção em Rosário, que ia beneficiar bastante crianças, entendeu? Hoje, há relatos de vários pais e alguns alunos que o dia que chove, no projeto já molha tudo, as crianças tem que ir de botinha. Mesma coisa acontece em algum outro setor. Então, a gente pede que olhe com carinho. A Supercrest não é um problema, ela é a solução pro problema. E ele fez o plano do governo dele falando em reformar a Supercrest, desde o primeiro mandato como no segundo. Mas até agora, nem a limpeza da creche, roçar em volta da creche pra cuidar do que tem, ele não faz. A questão das casas aí no município de Rosário do Ivaí. Essa mausela ainda não foi resolvida, Natan? Não, até hoje não foi resolvida. A questão das casas é aquelas casas que é dada pra pessoa, entendeu? Não tem custo algum pra quem ganha elas. Só que é o seguinte, é a mesma coisa da creche. Foi feita aquela campanha em cima das casas, que ia resolver, que ia correr atrás de emendas, de verbas parlamentares, pra tentar resolver a solução das pessoas, entendeu? Porque são de pessoas carentes, que realmente precisam de uma casa. E a gente que tem uma casa, a gente sabe o quanto que é gratificante a casa da gente. Só que, como o nosso prefeito, ele não passa por dificuldade, ele mora em Apucarano, ele tem em casa, e não só uma, como várias. Então ele não sabe o que é a dificuldade de uma pessoa que não tem uma casa, que tem que pagar o aluguel. Eu, se eu fosse o prefeito, a primeira coisa na minha gestão, que eu ia correr atrás, era de resolver a situação dessas casinhas. Seria prioridade pra mim. Como a saúde, como todos os setores. Mas essas casinhas, eu ia fazer de tudo pra tentar resolver. A população tem cobrado bastante a presença do prefeito na prefeitura, porque, com todos esses problemas, o cidadão vai lá, vai fazer uma reclamação, vai conversar com o prefeito, e não encontra o prefeito na prefeitura. Apesar que, no treino eleitoral, o que se diz é que o prefeito vai estar lá, vai estar atendendo o povo, porta do gabinete aberta. Mas não adianta a porta do gabinete estar aberta se o prefeito não está sentado na cadeira. Essa é uma reclamação que o Natan também recebe? Bem, irmão, bastante. Bastante. Você sabe, você conhece o nosso município. Ele tem... Ele é muito grande, entendeu? Então, tem moradores que moram das 30 quilômetros do nosso município. E, às vezes, a pessoa vem, quer conversar, quer trazer uma demanda pro prefeito, mas ele nunca está. Ah, ele aparece uma vez por semana, mas não atende ninguém, entendeu? Ele para mais na fazenda dele e mais na casa dele em Apucarano. E isso eu acho que é absurdo, é um erro que o prefeito está fazendo, porque quando ele fez campanha, ele prometeu que ia estar ali pra atender a população. Quando você entra na vida política, o seu papel que você tem que cumprir, ele tem que ser cumprido de verdade. Você tem que estar ali preparado pra atender a população, pra ouvir críticas. Você não pode correr do povo, porque você foi eleito pelo povo. Então, você tem que atender o povo. Natan, e como que é ser vereador no município, nós estamos aí no município de Rosário do Ivaí, porque a gente sabe que até quando Cristo passou pela terra, ele não teve aprovação de todos, teve aprovação da minoria e acabou crucificado. Nem Cristo conseguiu agradar todo isso que eu estou querendo dizer aqui. Um gestor que não é Cristo, porque Cristo estava correto em tudo que ele fazia, mas o ser humano, ele erra, ele tem falhas. Agora, como que é ser vereador no município, onde o prefeito quer ser elogiado 24 horas? Se a pessoa fizer uma crítica pro prefeito, pra ele acaba o mundo, aquela pessoa não presta e passa a ser criticado nas redes sociais ou naqueles canais de comunicação do prefeito. Você tem essa dificuldade aí também, Natan? O Berimbau, eu desde quando eu entrei pra vida pública, eu sempre imaginei que não seria fácil. As críticas são normais, em qualquer setor que você tiver vai ter crítica. Na vida pública, ela aumenta um pouco mais. Mas eu sempre me preparei pra isso e tô preparado sempre. Eu saio de casa em casa, eu não tenho medo de chegar na casa das pessoas e receber crítica, porque eu nunca menti pra ninguém. Então, eu sempre tô aqui, eu quero lutar pelo nosso povo de Rosário de Bahia. Eu tenho danos futuros, entendeu? Eu penso em um dia ser prefeito de Rosário, então eu não posso ficar correndo da população. Eu tenho que estar lutando por eles. Eu fui eleito por eles. Eu, na verdade, eu ando até com um colete fiscal do povo. Eu tô aqui pra representar eles. Então, não tem por que eu correr. A crítica faz parte da vida, entendeu? Quanto mais, às vezes, você tem crítica, às vezes, pode ser crescimento pra você particular. Então, eu recebo isso normal, não vai fazer diferença pra mim, entendeu? Eu pego, quando eu tenho uma crítica, eu tento resolver o que a pessoa viu e me criticou e eu tento pegar isso pra melhorar. Agora, essa não tem sido a postura do executivo. Não, porque, na verdade, ele não gosta nem um pouco de crítica. Ele detesta. Só que ele não faz nada pra melhorar, entendeu? Eu... Ele nunca me atendeu como vereador. Eu faço ofício pra ele atender. Os ofícios que a gente faz, indicação... Ele não atende, não responde. Mas a gente encaminha pro Ministério Público, né? Porque ele é obrigado a responder. Ele é obrigado a atender nós, porque a gente estamos representando o povo. A gente são as outras pessoas. O vereador é a pessoa que tá mais perto do povo, entendeu? E a gente tá preparado pra levar as demandas do povo pra ele. Mas ele não nos recebe. Exato, Natan. Eu sei da tua luta aí pra buscar refúgios, pra melhorar a situação da comunidade, pra melhorar a qualidade de vida da comunidade. E é importante até ressaltar, né, Natan, que o Natan foi eleito vereador. E nem tudo aquilo que o vereador tem vontade de fazer, ele pode fazer, porque o papel dele não é o executivo, é o legislativo. Mas cobrar, fiscalizar e aquilo que for na medida do possível, o Natan vai continuar fazendo, né? Opa! Com certeza. Eu tô me dedicando a cada dia a mais, entendeu? Como eu falei, eu tô aí, eu saio sábado. Quem quiser me ligar pra mim fazer uma visita na sua casa, eu tô aí pra isso, pra trazer as demandas até mim. Eu falo, assim, sempre que eu sou o vereador mais fácil de encontrar em Rosário. Eu trabalho na farmácia, no centro de Rosário. Então, quem quiser vir conversar comigo, o que eu tiver na minha altura de vereador pra tentar resolver, eu tô aí pra isso, pra tentar ajudar toda a população de Rosário de Bahia. Natan, queria agradecer a sua participação aqui e deixar à disposição sobre esses temas que debatemos aí. Se o Natan tiver mais alguma observação, pode ficar à disposição. Opa! Obrigado, Benibar. Deus abençoe a você por ter abrido a porta pra gente. E sempre que tiver alguma... Essas coisas que a gente não quer que aconteçam, mas a população tem que saber o que tá acontecendo, porque a gente tá sempre cobrando. Mas, às vezes, não chega todo mundo o que a gente tá fazendo, o nosso trabalho. Eu fico agradecido por você ter abrido a porta pra gente. Exato. Vamos estabelecer esse canal de comunicação, Natan. Quando tiver alguma questão nesse sentido, vamos falando. Você vai passando aqui informações pra gente, vamos debatendo. Também deixamos aqui à disposição, como sempre deixamos, para o prefeito, se quiser prestar contas. Se o prefeito, às vezes, ouviu essa entrevista aqui, não concorda com algo, algo que tá acontecendo diferente, então que tem também aqui o microfone aberto pra falar a hora que quiser. Nosso objetivo aqui não é ser parcial, é ser imparcial, atender a comunidade de Rosário de Ivaí e resolver os problemas. Principalmente a questão de saúde aí, que a população tem sofrido tanto. Então, parabéns aí pelo trabalho e dizer que a gente vai continuar sempre à disposição. Obrigado, Belial. Deus abençoe. Obrigado, Belial.